De Gato Júnior, o garoto apaixonado Na sexta-feira eu bebo fogo, só pra entrar na gandaia Sabadão vou na balada, a fim de um rabo de saia E no domingo eu junto a mulher a ato Meu chame é pro tchan-tchan e vamos curtir na praia Eu sou o tchan-tchan, o tchan-tchan da mulherada Eu sou o tchan-tchan e não me troco por nada Eu sou o tchan-tchan, eu sou o rei da balada Meu chame é pro tchan-tchan e vamos curtir na praia Quando eu chego na balada, chego junto da gatinha Eu chego com meu tchan-tchan, ela logo cai na minha Eu sou o tchan-tchan, eu sou o tchan-tchan Mas não sou o rei da galinha Eu fico até de manhã e bebo a noite inteirinha Eu sou o tchan-tchan, o tchan-tchan da mulherada Eu sou o tchan-tchan e não me troco por nada Eu sou o tchan-tchan, eu sou o rei da balada Meu chame é pro tchan-tchan e vamos curtir na praia Quando eu chego na balada, chego junto da gatinha Eu chego com meu tchan-tchan, ela logo cai na minha Eu sou o tchan-tchan, eu sou o tchan-tchan Mas não sou o rei da galinha Eu fico até de manhã e bebo a noite inteirinha Eu sou o tchan-tchan, o tchan-tchan da mulherada Eu sou o tchan-tchan e não me troco por nada Eu sou o tchan-tchan, eu sou o rei da balada Meu chame é pro tchan-tchan e vamos curtir na praia Eu sou o tchan-tchan, o tchan-tchan da mulherada Eu sou o tchan-tchan e não me troco por nada Eu sou o tchan-tchan, eu sou o rei da balada Meu chame é pro tchan-tchan e vamos curtir na praia Faz mais de uma semana Que eu tô jogado na rua Bebendo apaixonado, louco alucinado de saudade sua Em todo lugar que eu chego Eu procuro pelo ombro amigo Não é fácil viver no abandono Sou o cão sem dono em busca de abrigo Caço de rua que não tem um dono pra lhe acolher Onde chega eslavado contra o seu passado Ninguém quer entender Não sei se mereço pagar esse preço É caro demais Mesmo assim não me entrego Eu morri não quero você nunca mais Ricardo Júnior Um garoto apaixonado Em todo lugar que eu chego Eu procuro pelo ombro amigo Não é fácil viver no abandono Sou o cão sem dono em busca de abrigo Caço de rua Caço de rua que não tem um dono pra lhe acolher Onde chega eslavado Onde chega eslavado contra o seu passado Ninguém quer entender Não sei se mereço pagar esse preço É caro demais Mesmo assim não me entrego Eu morri não quero você nunca mais Caço de rua Caço de rua Caço de rua que não tem um dono pra lhe acolher Onde chega eslavado contra o seu passado Ninguém quer entender Não sei se mereço pagar esse preço É caro demais Mesmo assim não me entrego Eu morri não quero você nunca mais Mesmo assim não me entrego Eu morri não quero você nunca mais Ricardo Júnior Um garoto apaixonado Vamos viver esse amor Não é coisa de momento Todos sabem que eu te amo É mais que cem por cento A cada passo que me afasta do seu coração Eu sinto a terra se abrir Me sinto sem o chão O seu tempo não lhe deu tempo O mesmo tempo O mesmo tempo lhe tirou das minhas mãos Você agora que não vive mais sozinha Só me quis de mentirinha Parece que me esqueceu Mas se quiser Mas se quiser Não dê mais seu tempo ao tempo Me ligue a qualquer momento Que meu corpo perde o seu A cada passo que me afasta do seu coração Eu sinto o seu coração Eu sinto a terra se abrir Eu sinto o seu coração 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 Mas se quiser Não dê mais seu tempo ao tempo Me ligue a qualquer momento Me ligue a qualquer momento Que meu corpo perde o seu Você agora que já vive em outros braços Eu não sei o que é que eu faço E meu corpo perde o seu Eu sinto o seu coração Sente aqui na minha mesa Meu amigo com toda franqueza Bem pertinho aqui de mim Pega um whisky bem gelado Sente aqui do meu lado Me escute até o fim Quero te contar no bar Me desculpe se eu chorar Do começo até o fim É que agora acabou-se Todas as palavras doces De quem gostava de mim Meu amigo eu não pensei Que pudesse acabar Toda vez que ela me olhava Com aquele doce olhar Sentia no coração Uma grande sensação Que a gente ia se amar Percebi no seu olhar Levante a cabeça Levante a cabeça amigo Isso aconteceu comigo Mas o tempo Percebi no seu olhar Percebi no seu olhar Que outro alguém Que outro alguém me convenceu Que seu beijo Era mais doce Muito mais doce Que o meu Mostra amigo Uma saída Melhorando a minha vida Eu sofrendo o caso Meu Teu sorriso abriu uma janela no meu coração Teu olhar Teu olhar É uma estrela guia Brilhando em meu céu Teu semblante de raio de lua Que me suaviza Nesta cavalgada Sem ré de a deriva Mato minha sede Em seus lábios de mel Teu cheiro Teu cheiro Teu má Substância Que me vicia Sua pele Retém a energia Que me dá calor Eu fico pensando em você Durante o dia Me viciando Em sonho e fantasia Enquanto aguardo Uma noite de amor Eu vou te amar Sempre como se fosse a primeira vez Pois ninguém faz comigo Como você faz ou fez Sem regras e sem medidas Não vou errar Vou tentar encontrar você em outra mulher Serei fiel a ti Faço o que você quiser Não tem outra saída Você é o grande amor Na minha vida Teu cheiro tem uma substância Que me vicia Tua pele Tua pele Retém a energia Que me dá calor Eu fico pensando em você Durante o dia Me viciando em sonho e fantasia Enquanto aguardo uma noite de amor Eu vou te amar Eu vou te amar Sempre como se fosse a primeira vez Pois ninguém faz Pois ninguém faz comigo Como você faz ou fez Sem regras e sem medidas Não vou errar Vou tentar encontrar você em outra mulher Serei fiel a ti e faço o que você quiser Não tem outra saída Você é o grande amor 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 Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Sempre como se fosse a primeira vez Pois ninguém faz comigo Como você faz ou fez Sem regras e sem medidas Não vou errar Não vou errar Vou tentar encontrar você em outra mulher Serei fiel a ti e faço o que você quiser Não tem outra saída Você é o grande amor Da minha vida Ricardo Júnior O garoto apaixonado Uma lágrima caiu do meu olhar Ao ver você partir Coração pedindo pra você ficar Mas você não quis me ouvir Pegou as malas e nem sequer se despediu Entrou no carro, bateu a porta e saiu Saiu por aí Em busca de aventura Esquecendo nossas juras E das noites de prazer Eu fiquei aqui Na beira da loucura No coração triste, amargura E uma saudade de você Coração pedindo pra você ficar Coração pedindo pra você ficar Pegou as malas Pegou as malas e nem sequer se despediu Entrou no carro, bateu a porta e saiu Saiu por aí Em busca de aventura Esquecendo nossas juras Esquecendo nossas juras E das noites de prazer E das noites de prazer E eu fiquei aqui Eu fiquei aqui Na beira da loucura No coração triste, amargura E uma saudade de você E uma saudade de você E uma saudade de você Chegou a hora Chegou a hora Eu vou embora Mas não vou dizer adeus Eu vou partir Eu vou partir Mas vou sentir A falta dos carinhos seus É muito triste a despedida Mas eu tenho que partir E por onde eu andar Eu vou sempre lembrar Eu vou sempre lembrar Não esqueço de ti E por onde eu andar Eu vou sempre lembrar Não esqueço de ti Será meu prazer novamente rever O meu velho lugar Reunir os amigos Tempos antigos A gente festejar Será meu prazer novamente rever O meu velho lugar Reunir os amigos Tempos antigos E comemorar Reunir os amigos Tempos antigos E comemorar Ricardo Júnior O garoto apaixonado Chegou a hora Eu vou embora Mas não vou dizer adeus Eu vou partir Mas vou sentir A falta dos carinhos seus É muito triste A despedida Mas eu tenho que partir E por onde eu andar Eu vou sempre lembrar Não esqueço de ti E por onde eu andar Eu vou sempre lembrar Não esqueço de ti Será meu prazer novamente rever O meu velho lugar Reunir os amigos Tempos antigos E comemorar Será meu prazer novamente rever O meu velho lugar Reunir os amigos Tempos antigos E comemorar Reunir os amigos Tempos antigos E comemorar O meu velho lugar Ricardo Júnior, o garoto apaixonado Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Faltou tempo pra dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo, eu amo você Eu confesso, eu chorava Com saudades de você Hoje nem me escutava Só queria te dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo você Eu amo, eu amo você Meu amor Me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus Sobrevivi Em uma chance Vou dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo, eu amo você Anjo do meu coração Com carinho pra você Escrevi esta canção Canto agora Canto agora pra dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo você, eu amo você Eu amo, eu amo você Alô Por que você me liga e não fala nada? Ouço as batidas no seu coração Nós dois sozinhas sim, em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Eu tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, foi só amor na cama Alô, paixão, desliga vai dormir Oh, não, melhor é vir aqui Ricardo Júnior, o garoto apaixonado Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Eu tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, foi só amor na cama Oh, não, foi só amor na cama Alô, paixão, desliga vai dormir Oh, não, melhor é vir aqui Alô, paixão, desliga vai dormir Oh, não, melhor é vir aqui Oh, não, melhor é vir aqui O meu coração Não quer te esquecer Um amor tão bonito Vivi com você Minha paixão Tá doendo demais Essa dor no meu peito Que grudou e não sai A solidão me consome, me reduz a pó Sem os seus carinhos me sinto tão só Um barco à deriva, perdido no mar Quem ama não deixa de amar Vem amor No frio desta madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor, 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 amor Meu amor Nós somos dois apaixonados Daqui ficamos separados Sofrendo carentes de amor E que prazer, Laiana Dividir essa canção com você Chega pra cá, minha amiga O grande Ricardo Júnior O garoto apaixonado A solidão me consome, me reduz a pó Sem os seus carinhos me sinto tão só Um barco à deriva, perdido no mar Quem ama não deixa de amar Vem amor Vem amor No frio desta madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor, 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 amor Meu amor Nós somos dois apaixonados Pra que ficarmos separados Sofrendo carentes de amor 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 Sofrendo dayartes de amor